Olá, eu sou o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora, onde eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para se tornar consultor empresarial. Se você não conhece o meu treinamento, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para o meu treinamento e lá você vai saber tudo o que precisa para ingressar no mercado de consultoria e viver integralmente da consultoria empresarial. Mas aqui nesse vídeo o foco é no nosso mini curso 30 Horas e nós estamos falando sobre planejamento estratégico e um dos aspectos importantes no planejamento estratégico é a cultura organizacional. Olha, o que é cultura organizacional? Grosso modo, a cultura organizacional é aquele conjunto de comportamentos, de atitudes, de princípios, valores que são mais predominantes dentro da empresa que está sendo analisada. Então, todo o direcionamento das ações dentro da empresa tem que levar em consideração que tipo de cultura é mais predominante ali. Você imagina, por exemplo, se você tem uma cultura em que os funcionários costumam chegar atrasados, por exemplo, que têm interesses pessoais, que se sobrepõem aos interesses da própria organização, ou seja, pessoas que estão mais interessadas em satisfazer as suas próprias necessidades estão menos comprometidas com as necessidades da empresa. Se você tem uma cultura organizacional com essas características, dificilmente qualquer planejamento que você faça vai lograr êxito, porque no planejamento estratégico, essencialmente, nós já vimos em outro vídeo, ele não é um ato isolado, ele não pode ser feito de fora para dentro, ele tem que ser feito pela empresa. Então, se você vai fazer um planejamento estratégico e desconsidera a cultura organizacional, se você tem lá, por exemplo, uma cultura em que as pessoas não são comprometidas com os interesses das organizações, mas sim com seus próprios interesses pessoais, estão ali só para satisfazer as suas próprias necessidades, dificilmente um planejamento estratégico vai lograr êxito. você não vai conseguir obter sucesso com nenhuma ação se você tem uma cultura organizacional com essas características. É claro que não é fácil mudar a cultura organizacional, mas é preciso ter em mente que se ela não estiver alinhada com os objetivos de médio e longo prazo da empresa, esses objetivos jamais serão concretizados. é preciso que você faça primeiro uma análise da cultura organizacional, saber o nível de comprometimento das pessoas com a empresa, qual é a razão, quais são as origens daquele comprometimento ser positivo ou negativo. Se você tem uma empresa onde os funcionários não estão engajados, estão trabalhando ali meio naquele clima de tanto faz, é preciso identificar quais são as origens desse tipo de comportamento e tratar esse comportamento primeiro antes de tentar empreender qualquer ação de médio e longo prazo. Se você precisa da colaboração da sua equipe, dos seus funcionários, se a empresa precisa da colaboração da equipe, claro, sempre vai precisar, é preciso que você primeiro observe que tipo de comportamento predomina ali, as razões daquele comportamento e se esses comportamentos são nocivos para os interesses da empresa, é preciso tratar. Muitas vezes a origem desse comportamento está na própria gestão, no próprio estilo de liderança. Se você tem líderes dentro de uma organização que tem um tratamento de tirania, por exemplo, você dificilmente vai ter funcionários satisfeitos, engajados e ali entusiasmados. É importante que os interesses da equipe sejam levados em consideração, as condições de trabalho sejam adequadas, que as pessoas estejam envolvidas nos processos decisórios, para que você possa favorecer o engajamento dessas pessoas e melhorar o clima organizacional, melhorar a cultura organizacional. Se você está atendendo uma empresa que tem a pretensão de alçar voos maiores, de crescer em determinado segmento, de ampliar as suas atividades, as suas operações para outras regiões, para outros mercados, e isso vai exigir engajamento da equipe, isso vai exigir comprometimento maior, um comprometimento extra da equipe. É preciso que você analise se a equipe está preparada para isso. E, claro, dar o direcionamento, dar a orientação, definir missão, definir os valores, depois nós vamos ver um vídeo específico só sobre esse assunto, sobre o que é visão, missão e valores. Mas é preciso que você defina exatamente quais são os valores da empresa, que você defina quais são os comportamentos que a empresa espera que o funcionário tenha, que a equipe tenha, definir a própria missão, que é a razão de ser da empresa. Todos têm que estar muito alinhados com esses conceitos, com os interesses da empresa, para que você possa construir uma cultura organizacional que seja favorável aos interesses de médio e longo prazo da empresa. e, naturalmente, oferecer todas as condições para que as pessoas comprem a ideia desta nova cultura organizacional, da cultura organizacional que você quer que a empresa tenha, uma cultura de harmonia, de colaboração, uma cultura colaborativa, em que as pessoas se comprometam mesmo, vistam a camisa da empresa. É preciso definir todas as condições que sejam favoráveis para que esse clima se estabeleça e oferecer para a equipe todas as condições para que isso ocorra efetivamente. É natural que algumas pessoas, talvez se você vai implementar lá um programa de melhoria do clima organizacional, melhoria da cultura organizacional, e faz todas as ações, engaja as pessoas, define quais são os comportamentos, define os princípios, define a missão, os valores, visão, define tudo. sensibiliza as pessoas para isso, faz um treinamento, compartilha todas essas ações, todos esses comportamentos que se espera que a equipe tenha, adota todas essas medidas. E ainda assim, algumas pessoas não se comprometem, você tem aí uma situação do que a gente chama de contracultura. O que é a contracultura? É aquela pessoa que, em razão de muitos anos, tendo um determinado tipo de comportamento, ela não consegue mudar. é aquele cara que está sempre dizendo, olha, aqui isso não funciona, ah, para cá isso não vai dar certo, olha, eu não vou me meter com isso, eu não quero isso. É uma pessoa que não aceita, ele está contra a cultura que está sendo redesenhada, que está sendo reconstruída ali. No caso de não haver possibilidade de sensibilização dessa pessoa para a nova cultura, é claro que ele vai ficar meio que como um peso ali, ele vai contaminar a cultura, ele vai... essa contracultura, o cara que é contra a nova cultura, ele acaba sabotando os novos comportamentos, sabotando os novos princípios, e isso afeta negativamente toda a equipe. Num caso extremo desse, deve-se pensar sim, claro, deve-se pensar sim no desligamento da pessoa. Se a pessoa simplesmente não se enquadra na nova cultura que está querendo, que a empresa pretende inserir ali, é preciso sim pensar, é uma possibilidade real pensar no desligamento dessa pessoa, porque ela pode, com a contracultura, afetar outros, tentar formar motins internos para sabotar ali, ela e a equipe, e o grupinho dela ali, sabotarem a cultura que está querendo, que a empresa está querendo adotar. Então, é importante observar a cultura organizacional, não adianta pensar em planejamento estratégico, se você não pensar no alinhamento da cultura organizacional aos interesses do planejamento estratégico, isso tem que estar bem alinhado, a cultura organizacional tem que estar alinhada com estratégia, não adianta você ter uma estratégia agressiva com uma equipe desmotivada, nem adianta você ter uma equipe muito motivada se você não dá as condições para que essa equipe cresça, se você não tem uma estratégia que desafie essas pessoas, então, de um jeito ou de outro, mais de um ou mais de outro, vai dar problema, o importante é que os dois estejam bem alinhados, e você precisa estar atento a isso nos seus processos de análise, ou no seu próprio negócio, se você estiver analisando a sua empresa, se você tem funcionários que não estão alinhados com os seus interesses, com aquilo que você quer, que você já deixou claro, isso é um ponto importante. se a cultura organizacional não está clara para a equipe, não há porquê a empresa exigir que a equipe se enquadre à cultura. Para você exigir que as pessoas se enquadrem, que as pessoas adotem a cultura organizacional, essa cultura organizacional precisa estar clara, então, deixe claro para toda a sua equipe, para os seus funcionários, para as pessoas que estão envolvidas, o que é que se espera delas, para que você possa cobrar. Então, analisando esses pontos aí, se você se debruçar sobre essas questões, aprofundar, claro, um pouco mais os seus estudos, você vai conseguir obter mais êxito, obter mais sucesso no seu planejamento estratégico, levando em consideração a cultura organizacional. Aqui vai ter outros links, aqui embaixo também vai ter vários links aqui, para te levar para outros conteúdos, e se você quer mesmo se aprofundar nesse assunto, se você tem o desejo de se tornar consultor empresarial, por exemplo, tem aqui, eu lembro aqui, vou lembrar novamente, tem um link aqui do meu treinamento, seja consultor agora, onde eu ensino tudo o que você precisa saber, para se posicionar, para ingressar de maneira inteligente no mercado de consultoria, e se posicionar bem dentro desse mercado, fazendo bons atendimentos, e lá eu compartilho toda a minha experiência. Nesse vídeo a gente falou sobre cultura organizacional, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e muito obrigado, um grande abraço, tchau, tchau.